Senhor presidente, nobres vereadores, povo que nos assiste, blog João Andrade, portal do Araripe, meu boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas ao doutor João Leocádio, que passou por um momento muito difícil, mas a quem Deus promete ele não falha. E você está aqui conosco, João Leocádio. E é uma honra ter você de volta para a gente aprender muito com seus pronunciamentos. Iniciando minha fala, eu gostaria de falar a respeito do projeto do vereador Alain, que agora vai ser designado requerimento, e dizer a você, vereador, que eu, como colega sua, estarei pronta a desenvolver qualquer ação, qualquer atitude em prol de nossas comunidades. Nós sabemos que as drogas, tanto lícita quanto ilícita, elas só desfavorecem o lar. Nós sabemos também, vereador Alain, que para a gente desenvolver um trabalho dessa natureza, nós precisamos ter o apoio dos familiares. Não adianta só escola, não adianta só câmara de vereador. A gente sabe que todo mundo aqui está de total apoio à sua solicitação. Só que nós precisamos analisar e verificar que uma hora semanal, eu não diria que seria prejuízo, até porque quando você está conscientizando os educandos com relação à droga, lista e ilícita, a gente sabe que é pouco. Só que as escolas, vereador, elas têm um regimento onde existe uma grade curricular, o nobre colega Derisvan, ele entende perfeitamente o que eu estou falando, e que a escola, ela tem a jurisdição de ser informada através de uma GRE, tanto as particulares quanto as do município. Então, esse requerimento seu, ele é viável sim. Quantas vezes a escola tocar nesse tema, e eu seria até mais abrangente em dizer que, não só droga lista e ilícita, não, a gente tem que se expandir mais com a solidariedade, com o amor ao próximo, com o meio ambiente, respeito ao próximo, enfim. Isso aí são temas transversais que as escolas poderiam desenvolver, sim. Isso nós estamos de total acordo e pode contar comigo, vereador. Agora, em temas transversais, e uma hora, não é que seria ruim, mas existem as outras disciplinas. Então, poderia ser em forma de seminário, como já foi falado, em forma de palestra, bimestral, mensal, aí cada escola iria se adequar à sua realidade. Mas, desde então, pode contar com o meu apoio. Na hora que você quiser me solicitar, eu, como educadora, como vereadora, estarei pronta a sentar, discutir e traçar mecanismos que favoreçam esse requerimento sim. Com relação à saúde do nosso município, eu gostaria de fazer uma ressalva, porque eu tive a oportunidade de estar durante oito dias lá na unidade mista, e eu pude observar o tratamento dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, enfim, de todos aqueles funcionários que eu pude ter a oportunidade, porque foram oito dias. Não foi eu chegar só um dia e me servir do serviço de lá, não. Foram oito dias com minha mãe internada. Então, lá não faltou a assistência médica, não faltou o medicamento, e olha que ela, o problema da minha mãe é sério, ela teve um derrame pleural, mas o medicamento veio a tempo e a hora. Então, eu falo daquilo que eu vivenciei. Com relação à secretária de saúde, eu pude também observar a presença dela à noite, durante a tarde, visitando os pacientes, perguntando como estava o atendimento médico, perguntando como estava o atendimento dos enfermeiros, organizando, solicitando algo que estivesse faltando, enfim, eu pude constatar, sou testemunha ocular. Com relação a um requerimento que eu iria apresentar hoje aqui, e que vou dar mais um tempo, vou aproveitar e observar mais as pessoas daquelas remediações, que era o requerimento da abertura da praça, ali da 29 de janeiro, onde a gente sabe que os feirantes que saem de lá das localidades da feira, passam na rua 29 de janeiro e sobem em direção à Avenida Central Marcos Pereira Lima e passam justamente em contramão. Então, isso aí, os condutores de veículos, o nosso dever como vereadores, como Câmara de Vereadores, é fiscalizar. E eu achei conveniente que a gente poderia dar uma melhorada naquele sentido dos condutores de veículos não andarem na contramão. Outra coisa que eu pude observar, se nós abrirmos aquele espaço que não dá mais do que 15 metros e que não vai atrapalhar as pessoas que fazem seus percursos físicos, é que vai favorecer também a polícia civil. A polícia civil, numa emergência, ela vai ter que se deslocar em contramão. Então, vou me aprofundar nesse requerimento. Já entrei em contato com algumas pessoas, alguns comerciantes daquelas remediações, obtive algumas assinaturas, onde foi feita uma baixa assinada, onde em torno de 85 pessoas assinaram, e isso em apenas uma tarde. ele disseram, vereadora, isso aí facilitaria muito nosso trajeto. Os condutores de veículos e de motocicletas jamais vão estar em contramão. Cedo à parte, vereador João Leocádio. Eu faço questão de registrar a vossa excelência. De princípio, eu posso garantir que tem meu voto a favor. Só que eu registro que eu fiz o requerimento semelhante, só não procurei assinaturas, mas ouvi diversas pessoas. E o meu requerimento era para abrir ali no Tioscão, ali na Casa de Lúcio. Porque o que eu acho um absurdo ali, o pessoal chegando na delegacia pela contramão, e não ia ter essa desculpa, né? Abrindo ali no Tioscão, fazia aquele contorno ali, não tinha aquela desculpa. E evitaria também, de um certo modo, aquela contramão de lá, porque ficaria mais próximo. Mas na época, o requerimento não teve êxito. E eu não esqueço nunca de um parlamentar que disse na época, acho que o Bíblia lembra, que disse, doutor, se o senhor tivesse pedido também, pelo menos uma ponte para fazer ali, para não atrapalhar a caminhada do pessoal, eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, tudo bem, deixa você para lá. Mas é muito interessante, porque você vê, é delegado, é agente, é a polícia militar levando presos, trazendo, é o pessoal que tem acesso à delegacia, e todo mundo na contramão. A guarda municipal, tudo, tudo, é uma desmoralização ali, não existe isso não. Eu sei que a boa parte da população é contra. É uma atitude, de um certo modo, é como diz, é faca de dois gumes. Mas, às vezes, tem algumas atitudes que o prefeito, o administrador, ele tem que enfrentar, mesmo sendo impopular. Mas nós não podemos aceitar que o pessoal fique, no dia a dia, ali, pegando contramão, fazendo, correndo risco de um acidente, tudo. Além de mais tarde, quando foi implantado o sistema de trânsito, multas, eu peço ao senhor presidente, que, por gentileza, devolva o tempo que eu tomei da senhora parlamentar, a senhora vereadora, para ela concluir o raciocínio lá, esse discurso. Obrigado pela parte, doutora. Muito obrigada, vereador. Só a brilhantou. E, conforme estava dizendo, há uns oito dias atrás, a polícia civil quase colidia com um caminhão ferante que ia subindo em contramão. E aí eu pediria aos nobres colegas que analisassem direitinho, vou primeiro ouvir mais a população, já tenho um respaldo aqui de 85 assinaturas, vou ampliar isso aqui. Se precisar, vou à rádio, saber informações, se querem ou não querem, a gente precisa também ouvir a população. E, sem mais nada dizer, senhor presidente, todos tenham uma boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí